Oi gente, estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês Indus 10 Turbo X versão 1809, tá certo? Então sem mais delongas, vamos conferir que versão, que versão e que build é essa que eu estou falando, beleza? Então vamos lá, eu vou digitar aqui em gerenciador para a gente ver também o desempenho, tá certo? Vamos ver aqui ó, o consumo tá aí ó, na casa dos 32 processos, certo? Ele fica até menos, tá? Tá 2%, tá certo? Olha só como tá, é só você observar, tá certo? Agora vamos saber, vamos saber agora o que todo mundo quer saber, é que build é essa né, que build é essa que eu estou falando Vamos conferir aqui a build, é Indus mais R, eu estava só tirando um print ali, Indus mais R, tá certo? Vem ver, e você que gosta dessa build, agora você tem a oportunidade de baixar e testar na versão Lite aí, na versão editada aí A versão é 1809, como eu falei, a build é 17.763.1, tá certo? Então você grava aí, beleza? Para vocês poderem também estar usando, tá certo? É, para vocês fazerem a sua avaliação, tá? Vamos saber logo, sem mais delongas, Indus mais E, espaço em disco, certo? Vamos ver aqui, espaço em disco, tá consumindo aí ó, usado 4GB.49, tá? Espaço em disco, agora vamos dar uma tamanho de ISO, tamanho de ISO é 1GB, 0,70, tá certo? Bom rapaziada, continuando aqui, agora vamos conferir, é o que vem nessa ISO, aquela mesma parte da última vez, com essa função aqui de limpeza de disco Aí você pode estar fazendo, ele no caso o software vai estar fazendo, não você né, corrigindo Vai estar fazendo uma limpa aqui, uma análise e vai começar a limpeza, então você só iniciar a limpeza aí, tá? Vários processos, você pode estar marcando aqui, lendo e marcando, vendo aquilo que você vai limpar Se é viável você fazer a limpeza, tá? Dessa área aqui que está desmarcado E aquele mesmo, aquele mesmo pack lá com, aquele mesmo pack da pasta, essa pasta é um pack né, que já vem com navegadores Pois mesmo, navegadores sempre né, da últimos vídeos que vocês acompanham aqui Mas eu vou falar aqui pra vocês tá, navegador Brave, Chromium, Edge Chromium, Firefox, Slim Jet É, temos aqui o, o extractor é 7zip, pra extrair arquivos né, pra você tá descompactando Arquivos compactados, como essa ISO aqui da, né, como essa ISO é uma, né, ela vai estar em arquivo compactado E você vai estar extraído, usando a senha, assim, eu vou deixar aí no comentário fixado Tá certo pessoal? Agora vamos ver aqui, é isso mesmo, painel sempre vai aparecer aqui o painel da Intel Caso você tenha um processador da Intel, pra tá aí, extraindo, fechou rapaziada? Então, o vídeo é sobre isso mesmo, tá? Sempre vem com você, habilitar e desabilitar a impressora, caso você use A internet aqui já entrou automático, drive de rede Provavelmente esse daqui já, já vem né, com drive de rede Se não vir, se não, automaticamente foi instalado, você usa o 3DPnet Beleza rapaziada? É só você procurar e baixar, no caso eu posso deixar aí o link aí pra vocês, tá bom? Então é isso, esse é o nosso vídeo galera, tá certo? Essa é a ISO, tá? A versão home Vocês viram o tamanho de processo, agora nós vamos ver aqui os temas Se vem temas Vamos ver aqui os temas, são esses daqui mesmo, né? É que depois que você é Depois de você tá atualizando alguns drive aí Tá certo? Ah sim, você tem que ter a licença aí, tá bom pessoal? E a licença aí é muito tranquila, viu? Licença aí eu consigo pra vocês aí Eu faço um vídeo sobre isso aí pra vocês, tá bom? Então é isso mesmo Que vem nessa ISO Quero agradecer o carinho da audiência Tamo junto, grande abraço e valeu!